Você vai ver agora o flagrante de furto de refletores no açougue no bairro Castelo, região da Pampulha, aqui na capital. O furto aconteceu três dias depois da inauguração. Olha a tranquilidade do cara para levar as coisas dos outros. Vamos ver. O ladrão é este flagrado por uma câmera do circuito de segurança da loja. Foram três refletores furtados. Isso em cerca de 40 minutos, o que indica que o criminoso teve tempo para agir. Por volta de três horas da manhã, ele chegou, começou a observar os refletores, fez o furto do primeiro refletor a partir do acesso do vizinho ali. Depois conseguiu fazer o segundo, aí que a câmera de segurança acabou pegando ele e depois ele faz o terceiro furto do terceiro refletor. Nas imagens, o suspeito aparece pulando do muro, onde havia subido para arrancar uma das lâmpadas, com suporte e tudo. Ele realmente não parece ter pressa. A máscara na altura do queixo ajuda a identificar o criminoso. Enquanto guarda o equipamento de iluminação na mochila, ele olha para o outro refletor ao lado. Depois, anda um pouco e para na porta do açougue, de costas para as câmeras. Tudo sem perder a tranquilidade. Mostrou a habilidade ali de subir facilmente. Parece que estava bem tranquilo. E depois até do terceiro furto, ele ficou tipo uns cinco minutos ainda sentado ali na porta. O furto aconteceu três dias depois do açougue ser inaugurado. O prejuízo totalizou 555 reais entre os três refletores e a célula fotovoltaica. A divulgação das imagens repercutiu nas redes sociais. Em postagens, usuários informaram sobre outros furtos no bairro Castelo, na região da Pampulha. Algumas mensagens apontam uma carência de policiais patrulhando as ruas, principalmente no período noturno. Acho que a polícia fica mais atenta nesses horários durante a madrugada, que é onde esse furto de natureza acontece. As gravações que identificam o ladrão foram repassadas à polícia militar. As pessoas que tiveram acesso ao vídeo, ninguém reconheceu não. Porém, a polícia falou que já tem um suspeito. A polícia militar informou que este tipo de crime pode estar ocorrendo com mais frequência em função da crise econômica e das ruas estarem mais desertas por causa da pandemia. A PM garantiu ainda que intensificou o patrulhamento na área comercial do bairro Castelo e que mantém contato com as redes de proteção. Complicado, né? A gente trabalhou vários meses aqui. A vizinhança sabe do esforço que a gente fez para abrir essa loja no meio da Covid e logo de cara tem um prejuízo dessa forma. A gente trabalhou com as redes de proteção. A gente trabalhou com as redes de proteção. A gente trabalhou com as redes de proteção.